Recentemente saiu um mod que adiciona mais carros na rodovia do Maestro Mercat E eu tô com o meu fusquinha pra tentar acompanhar esse tráfego Eu não sei se tem algum lado em específico que eles veem mais Mas eu vou entrar aqui pela direita por causa que é a melhor parte da rodovia para acelerar Que isso? Aquele carro era mod, tava na contramão Mas veja, eu acho que ele tava ultrapassando um outro que tava atrás Ainda bem que eu consegui desviar a tempo Um carro novo, outro carro novo Mas assim, eu não pensava que esse mod adicionaria pessoas mal educadas também Eu pensava que eles iam ser comportados Agora tá começando a aparecer um aqui na minha frente Só que eu não sei se é Vanilla ou se é do mod De qualquer forma eu vou passar ele O cara tá andando, eu tô 120 por hora, eu não alcancei ele ainda Tô quase chegando Eu só não espero que agora ele não acelere na hora que eu for passar, né? Uma passagem Uma BMW igual aquela do frevo, só que branca Passei ele, com sucesso No momento eu pensei que não ia dar Isso que é legal fazer outra passagem com um carro fraco Moção Ah, eu acho que esse aqui é um Lamori Lamori mesmo, Lamori Verde Esse aqui é novo Agora aqui uma BMW Agora eu vou passar o que tá passando todo mundo Ah, esse aqui é um carro coreano Ui! Não, passei lixando agora Será que eu consigo passar esse antes de chegar na entrada? Claro que eu consigo Fusca tá embalado Só que eu vou esperar o do lado Que isso gente Olha, aconteceu algum acidente aqui Todo mundo bateu Eu vou usar esse mod direto agora O cara que criou o mod O Omura Mesmo criador do planeta Fez um ótimo trabalho com o mod Doido DDM já tá colando a minha traseira de novo Vai passar por cima Não é a primeira vez que um carro tenta me bater na traseira Na última vez o cara conseguiu Enfim Foi bem divertido Até finalmente Alguma diversão envolvendo o carro nesse jogo